Sobre depressão, eu deveria estar depressivo, olhando do ponto de vista natural, eu deveria estar depressivo hoje. Com 13 anos de idade eu estava fazendo a quarta cirurgia para remover um câncer, e depois daquilo eu fiquei com paralisia facial. E daquela época, adolescente, sabe o que aconteceu comigo? Eu tive complexo de inferioridade. E sabe o que aconteceu comigo depois disso? Olha para mim, veja quem eu sou, veja se eu estou preocupado, veja se isso me abala. Eu tenho pregado de lugar em lugar, em lugar, em lugar, em lugar, em lugar. Eu casei, tenho dois filhos, eu postorei uma igreja cheia de pessoas, eu sou respeitado ao redor do Brasil e de fora do Brasil. Não há lugar para depressão, não há lugar para estar derrotado, não há lugar para vencido, não há lugar para isso, irmão. Eu tenho a palavra de Deus, e isso é a coisa mais poderosa que existe. É a coisa mais poderosa que existe. Então não dá para ser delicado com depressão, dá para chutar ela e tirar você daí.